Música Você sabia que jejum e dieta podem prevenir e até mesmo reverter a diabetes? Então fica ligado aí e vamos aprender os alimentos que vão te ajudar nessa terrível doença. Bom, primeiro de tudo, eu posso falar por experiência própria. Há 22 anos me vi confrontado com polifagia, poliúria, polidipsia, fadiga crônica, ou seja, os usuais sintomas de diabetes. Eu na época era um garoto de 20 anos, não fazia exames, não ia para médicos achando que eu tinha diabetes. Apesar de nunca ter sido diagnosticado com a doença, eu tinha todos os sintomas da doença. Nunca usei o hipoglicemiante ou insulina, mas ainda assim eu tenho certeza que eu estava pelo menos pré-diabético. Ao buscar como mudar, eu acabei felizmente descobrindo uma dieta crua baseada em frutos e vegetais. Tem quase 13 anos que eu consumo primariamente frutos e vegetais, apenas alimentos crus, in natura, e todos os sintomas que eu tinha de diabetes e de inúmeras outras doenças, inclusive imunidade baixa, inflamações frequentes, etc, desapareceram. Eu mesmo consumindo quilos e quilos de frutos e vegetais ao dia, ou seja, 4 a 5 quilos em média de frutos e vegetais, eu mantenho minha glicemia e todos os outros parâmetros glicêmicos, como a hemoglobina glicada, insulinemia, etc, os parâmetros que a gente usa para analisar se a pessoa está com diabetes ou pré-diabetes, extremamente saudáveis, perfeitos, longe de qualquer parâmetro de diabetes. Então eu acho que, além dos dados científicos que eu vou apresentar aqui, o depoimento empírico vale também bastante, apesar do que a gente sabe que para o meio acadêmico isso não é o suficiente e a gente precisa ver os dados clínicos. Então vamos revê-los? Primeiro de tudo é, as pessoas geralmente associam fruta à frutose, e isso é a coisa mais errônea possível do mundo. Uma fruta é muito mais do que uma frutose, do que só frutose, e ainda assim a fruta tem quantidades baixas de frutose. Ela é rica em água, vitaminas, minerais, antioxidantes, fibra, tem outros açúcares além da frutose, também tem glicose toda fruta, e 5 a 8% só dos açúcares são frutose. Se você pegar o mel, 45% dos açúcares do mel, quase metade é frutose. E os dados clínicos são sempre associados à frutose industrial e não à frutose da fruta, como a pesquisa mostra. A ingestão diária de frutose industrial e não da fruta é um fator de risco metabólico e a severidade da fibrose de fígado em pacientes com hepatite crônica C. Ou seja, as pesquisas mostram que a frutose industrial tirada do xarope de milho, o high frutose corn syrup, como é chamado, que é a frutose maléfica. Da fruta, eu desconheço um dado clínico prejudicial, só conheço dados clínicos benéficos, como você pode ver em outros vídeos aqui, um vídeo recente que eu postei sobre diabetes e dieta. Aqui uma pesquisa muito legal mostrando que nutrientes protegem de toxinas que complicam a diabetes. A formação dos subprodutos da glicação avançada, os AIDS, é aumentada na diabetes, gerando complicações micro e macrovasculares. Ácido ascórpico, ou seja, vitamina C, é associado com menores riscos de diabetes. Na diabetes, a glicação não enzimática, a reação da glicose com proteína, que gera os subprodutos da glicação avançada, é acelerada e é importante nas complicações patogênicas da diabetes mellitus. Diferentes vitaminas e nutrientes foram descobertos em protentes inibidores de reações de glicação e seus subsequentes subprodutos. Os nutrientes foram efetivos em concentrações fisiológicas e exibiram relação dose-resposta. Ou seja, mesmo em concentrações naturais, eles são eficazes em proteger essa formação de toxinas, que são os chamados de subprodutos da glicação avançada, que exibem relação dose-resposta, que quanto maior a dose, melhor a resposta. Quanto mais consumo de vitamina C, melhor é a prevenção e a ação antioxidante dessa vitamina, por exemplo, entre outros fatores. Vitamina C, E, B6, B3, entre outros, uma significante correlação da inibição dessa glicação e da formação desses subprodutos. Estes resultados mostram a importância da nutrição na diabetes e indicam o possível uso terapêutico destes nutrientes na prevenção de complicações diabéticas. O papel anti-glicante da vitamina C é evidente e indica uma possível barata e relativamente não tóxica terapia vitamínica para a prevenção e tratamento das complicações diabéticas. É possível que o papel de inibição da vitamina A pode formar a base de futuras intervenções em diabéticos e não diabéticos. Ou seja, é muito importante vitaminas e minerais. E qual é a principal fonte? Frutas e vegetais cruz, porque retém seus nutrientes e vem com outros fitonutrientes, entre outros fatores que são benéficos, como os próprios fitonutrientes, entre essas vitaminas e minerais agem como anti-inflamatórios e por aí vai. Então, como a gente consome mais dessas vitaminas? Frutas e vegetais. Aqui mostrando um pouquinho do efeito dessa glicação avançada, o açúcar se ligando à proteína, se tornando proteínas glicadas, e os metabólicos, ou seja, as toxinas chamadas subprodutos da glicação avançada, que causam inúmeras respostas do sistema imune, fatores inflamatórios, prejudicam a regulação hormonal, metabolismo da glicose, dano ao DNA e disfunção em proteínas, alteração de genes, e mexe com vias de sinalização celular. Ou seja, ela desregula o corpo como um todo. E como que a gente produz esses subprodutos da glicação avançada? Cozinhando. Principalmente alimentos proteicos e gordurosos, são os que mais formam essas toxinas. Mas também formamos em carboidratos. Mas, como a gente sabe que seres humanos foram feitos por uma dieta crua, assim como umas 700 mil espécies no planeta, para que cozinhar manga se ela já vem pronta direto à árvore? Para que cozinhar alface, tomate, repolho, se dá para comer cru? Aqui é uma pesquisa bem legal, mostrando que restrição calórica reduz doenças como a diabetes. Ela reduz não só da diabetes, mas como câncer, doença cardiovascular e atrofia cerebral. Restrição calórica sem má nutrição atrasa o envelhecimento e estende o tempo de vida em diversas espécies. Até a sarcopenia, ou seja, perda de massa magra com o envelhecimento, é atenuada pela restrição calórica. Ou seja, você está comendo menos e você perde menos massa magra. Isso é um tanto contraintuitivo, né? Mas é o que a pesquisa publicada na Science em 2009 mostra em primatas. Óbvio, em animais, modelos não humanos, mas ainda assim é bem relevante. Isso também já tem sido mostrado em seres humanos, assim como primatas são os animais mais similares a nós na natureza. Restrição calórica sem má nutrição atrasa o envelhecimento e estende o tempo de vida em diversas espécies. Melhorias em função metabólica, especificamente na sensibilidade à insulina. Homeostase da glicemia e melhorias na diabetes é prevenido e melhorado com restrição calórica em animais não diabéticos ou até mesmo com animais diabéticos. Bom, os subprodutos da glicação avançada e os subprodutos da lipooxidação também avançada são compostos pró-oxidantes e pró-inflamatórios que recentemente foram ligados a prejuízo na sensibilidade insulínica. Ou seja, o cozimento produz diferentes tipos de toxinas. Os AIDS e os aleos, como são chamados, são duas dessas mais de 400 toxinas. Esses compostos continuamente se formam no corpo por uma reação de açúcares redutores e aminoácidos livres e os aleos de lipídios contendo aminas. Os AIDS e aleos podem também serem originados exogenamente durante o cozimento e se incorporam aos componentes do corpo após a absorção intestinal. É agora aparente que os AIDS dietéticos, ou seja, essas toxinas são formadas de forma endógena, ou seja, dentro da gente, no caso do diabético ele tem mais formação do que uma pessoa normal, e também podem ser obtidos de forma exógena, externa, quando a gente cozinha o nosso alimento e ingere ele. Os AIDS dietéticos são uma fonte significante de AIDS na corrente sanguínea, ou seja, essas toxinas que a gente ingere pela dieta são correlacionadas aos nossos níveis delas no sangue e também nos tecidos, ou seja, dentro do nosso organismo, não só no sangue, mas nos tecidos, manifestando propriedades patogênicas similares às suas contrapartes endógenas. Ou seja, a toxina que vem de fora funciona de forma bem similar com a que é formada dentro da gente quando a gente não tem um alto consumo de frutos e vegetais, esses nutrientes que imbem a glicação, como a gente viu na pesquisa prévia. A restrição dos AIDS na dieta de ratos consideravelmente melhora a resistência insulínica em ratos obesos e diabéticos. Ou seja, só por restringir essa ingestão de AIDS, sem mudar nada nos ratos, eles já melhoram a condição de diabetes deles. Fruta e vegetal protegem de diabetes. Por incrível que pareça. Pesquisa publicada no British Medical Journal em 2014, ou seja, um jornal médico científico de alto fator de impacto, como a gente chama. Esta é a mais larga revisão sistemática e meta-análise de ingestão de fruta e vegetal e o risco de diabetes tipo 2. Nós investigamos a relação de dose-resposta, ou seja, quantidade de consumo e a resposta benéfica, entre o consumo de fruta e vegetal e fruta e vegetal combinados e o risco de diabetes tipo 2. A maior ingestão de frutas e vegetais folhosos é associada com uma redução significante de DM tipo 2. Então você para para pensar e fala, como que as pessoas estão associando o açúcar das frutas a diabetes, se e elas esquecem que os vegetais existem, porque a maior parte dos onívoros, sinceramente, eu era um, e eu conheço praticamente todo mundo, até mesmo os veganos, vegetarianos, a maior parte deles, às vezes, acha que a dieta é arroz, feijão, farinha, no caso de onívoros, bife, ovo, e esquece, alface, tomate, brócolis, pimentão, repolho, couve, né? E é associado com redução de diabetes. Como que estão fazendo? Isso a nível epidemiológico, ou seja, isso é uma meta-análise, tá? Ou seja, um estudo sobre inúmeros outros estudos, mostrando que todos esses estudos mostram uma consistente correlação de consumo de fruta e proteção de diabetes, né? Então, da onde que fruta causa diabetes? Bom, eu não sei da onde tiraram isso. Provavelmente ficaram com preconceito achando que o problema da diabetes é o açúcar. E a fruta tem açúcar, então, né? Mas até uma batata tem açúcar. É um açúcar complexo que você não sente o gosto, mas tem açúcar. Entre outros fatores que a gente sabe que já causam diabetes, sem ser açúcar, né? Por exemplo, alimentos ricos em gordura prejudicam a sensibilidade insulínica. Pode não ter açúcar, mas prejudicam o metabolismo do açúcar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.